Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir sobre as sete palavras de Cristo na cruz. E vamos dividir em dois vídeos. Neste primeiro vídeo vamos abordar da primeira à terceira palavra. E no próximo vídeo, na segunda parte, vamos falar da quarta à sétima palavra. Então, o que são, quais são essas sete palavras de Cristo na cruz? Bem, nosso Senhor Jesus Cristo, quando estava cravado na Santa Cruz para sofrer a paixão a fim de nos salvar, ele proferiu sete palavras que ficaram guardadas no coração da igreja. Essas palavras de Cristo na cruz foi objeto de meditação dos santos padres e doutores e compõe um tesouro singular que o Senhor nos deixou no momento em que consumava o mistério da nossa redenção. Então, passamos a conhecer e aprofundar-nos nessas eficazes palavras que o Senhor nos confiou. Então, na primeira palavra, Jesus diz, Pai, perdoai-lhes, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Podemos ler em Lucas 23, versículo 34. Então, o que nós podemos dizer sobre essa primeira palavra? Na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, se efetiva o mistério da redenção do gênero humano. Com efeito, por sua paixão, Cristo livrou-nos de Satanás e do pecado. Ele nos merece a nova vida no Espírito Santo. Sua graça restaura o que o pecado deteriorou em nós, nos diz o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 1708. Então, nesta primeira palavra, Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem, Cristo profere a súplica do perdão. Em meio à humanidade devastada pelo pecado, em meio ao povo encanado que pedia a morte do cordeiro inocente, Cristo tem compaixão e pede o perdão para aqueles que o condenam. Então, neste momento final, Cristo retoma o ensino que a outrora tinha proferido. Quando em Mateus 5, 44, ele ensina, Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Então, dessa forma, ele deixa claro a necessidade e a importância do perdão. A necessidade é essa consignada na oração que ele mesmo ensinou a seus discípulos e nos ensinou. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Mateus 6, versículo 12. Temos aqui também São Pedro perguntando a Cristo quantas vezes perdoar. Mateus 18, 21 e 22. Então, Pedro se aproximou dele e disse, Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Respondeu Jesus, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Então, que ensino grandioso o nosso Senhor nos deixa nessa primeira palavra que ele profere na cruz. Em meio a toda dor, ao sofrimento em que ele se encontrava, por amor à humanidade, ele não pensa em si, mas pede por aqueles que o perseguem. Nos diz Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, bispo e doutor da igreja, Ó ternura do amor de Jesus Cristo para com os homens, de Santo Agostinho, que o Salvador, na mesma hora em que recebia injúrias de seus inimigos, procurava-lhes o perdão, e não atendia tanto às injúrias que deles recebia e à morte a que o condenavam, como ao amor que o obrigava a morrer por eles. Mas dirá alguém, porque foi que Jesus pediu ao Pai que lhes perdoasse, quando ele mesmo poderia perdoar-lhes as injúrias? Responde São Bernardo que ele rogou ao Pai, não porque não pudesse pessoalmente perdoar-lhes, mas para nos ensinar a orar pelos que nos perseguem. Santo Afonso de Ligório, em sua obra, A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, volume 2. Essa obra você pode encontrar gratuitamente na internet, em PDF. São Paulo também, ao evangelizar os pagãos, iria justamente transmitir esse ensino recebido do Senhor. Em Romanos 12, versículos 14, 17 e 19 a 21, diz São Paulo, Assim, nessa primeira palavra de Cristo na cruz, nós tomamos consciência da importância fundamental do perdão na vida do cristão. Pois, se alguém disser, ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão, a quem vê, é incapaz de amar a Deus, a quem não vê. Temos de Deus este mandamento. O que é amar a Deus, ame também seu irmão. João 4, 20 a 21. Segunda palavra de Cristo na cruz. Em verdade, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, versículo 43. Quando Cristo profere essa segunda palavra na cruz, nós observamos dois ladrões crucificados, um de cada lado. Nestes dois ladrões, nós vemos a prefiguração de duas atitudes que podemos abraçar em nossa vida. A atitude do desespero em meio ao sofrimento, zombando da salvação e, por conseguinte, zombando do Salvador. E a atitude do reconhecimento e confissão do nosso pecado. A resignação em meio ao sofrimento presente, com vistas na esperança da glória futura. No momento da paixão, temos uma cena de outrages contra o Salvador. Vamos ler aqui o que nos diz Lucas 23, a partir do versículo 35 e 43. A multidão conservava-se lá e observava. Os príncipes dos sacerdotes escarneciam de Jesus, dizendo, salvou a outros que se salvem a si próprio. Se é o Cristo o escolhido de Deus. Do mesmo modo, zombavam dele os soldados. Aproximavam-se dele, ofereciam-lhe vinagre e diziam, se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima de sua cabeça pendia esta inscrição, este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores ali crucificados blasfemava contra ele, se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. Mas o outro repreendeu, nem sequer temes a Deus, tu que sofres o mesmo suplício? Para nós isso é justo, recebemos o que merecemos, os nossos crimes. Mas este não fez mal algum e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Jesus respondeu-lhe, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Que ensino grandioso recebemos de nosso Senhor, ao conceder ao penitente arrependido a salvação eterna. Hoje estarás comigo no paraíso. Com essas palavras salvíficas, Jesus nos mostra que se nos arrependermos dos nossos pecados, o reconhecermos como nosso salvador e o buscarmos diligentemente, sem dúvida estaremos com ele. Ora, nosso Senhor veio para salvar o que estava perdido, Mateus 18, 11. E como predisse o profeta Ezequiel, aquele que se arrepende dos pecados, os tem como que apagados pelo Senhor, estando liberto para uma nova vida, a vida da graça. Quem quiser pode ler em Ezequiel, capítulo 18, versículos 21 e 22. Sobre a grandiosidade dessa palavra de Cristo, nos ensina com maestria Santo Afonso de Legório, bispo e doutor da igreja. Diz assim o santo, Em verdade, eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Escreve um doutor autor que, com essa palavra, o Senhor, nesse mesmo dia, imediatamente depois de sua morte, se lhe mostrou sem véu, fazendo-o imensamente feliz, embora não lhe conferisse todas as delícias do céu antes de entrar nele. Arnoldo Cartonense, no seu Tratado das Sete Palavras, considera todas as virtudes que o bom ladrão, São Dimas, praticou na sua morte. Ele crê, se arrepende, confessa, prega, ama, confia e ora. Praticou a fé, dizendo, quando chegares no teu reino, crendo que Jesus Cristo, depois de sua morte, havia de entrar vitorioso no reino da glória. De São Gregório, exerceu a penitência, confessando seus pecados. Nós padecemos justamente, pois recebemos o que merecemos. E diz Santo Agostinho, não ousou dizer, lembra-te de mim, senão depois da confissão de sua iniquidade, e de depor o fardo de suas iniquidades. E Santo Atonásio, ó bem-aventurado ladrão, que roubaste o céu com essa confissão. Outras belas virtudes praticou, então este santo penitente, a pregação anunciando a inocência de Jesus, este, porém, nenhum mal praticou. Exerceu o amor para com Deus, aceitando a morte com resignação e em castigo de seus pecados. Recebemos o que merecemos. São Cipriano, São Jerônimo e Santo Agostinho não duvidam, por isso, de chamá-lo Marte. Porque os algozes, ao quebrarem-lhe as pernas, o fizeram com maior atrocidade, por ter louvado a inocência de Jesus, aceitando esse sofrimento por amor de seu Senhor. Então, mais uma citação aí da obra de Santo Afonso de Ligório. Então, diante dessas palavras, diante desses fatos, fica a lição da perseverança, em meio às provações, do repúdio que devemos ter ao pecado, do reconhecimento do Cristo como nosso Senhor e da salvação que Ele nos traz. Nos diz São Paulo, coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou, tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Primeiro Coríntios 2, 9. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não tem proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Romanos 8, 18. Que ensino maravilhoso o Senhor nos dá com esta segunda palavra. Em verdade, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. E agora, a terceira palavra de Cristo na cruz, que está em João 19, versículos 26 e 27. Jesus diz, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Na terceira palavra de Cristo, na cruz, em meio a todo o sofrimento, Jesus, mais uma vez, numa prova inequívoca de amor à humanidade, de amor a todos nós, nos dá a graça de termos a sua Santa Mãe, Maria Santíssima, por nossa Mãe. Vejamos o relato do Evangelho. Junto à cruz de Jesus, estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cléofas, e Maria Magdalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para sua casa. João 19, 25 a 27. Esta palavra nos revela fatos muito importantes. É uma prova de que Nossa Senhora não possui outros filhos, pois, caso contrário, não poderia estar desamparada neste momento. Revela-nos também que provavelmente era viúva de São José, que também não se encontrava ao seu lado, como afirma Santo Afonso de Ligório. Com isso, deu a entender que José já era morto, porque se ele ainda vivesse, não o teria separado de sua esposa. Outra revelação magnífica dessa palavra é a necessidade de tão boa mãe a nos acompanhar em nossa caminhada espiritual rumo ao Salvador. Ora, todos os atos de nosso Senhor Jesus Cristo são atos salvíficos, ou seja, visa a nossa salvação. Assim sendo, ao nos dar a sua mãe como nossa mãe, Jesus Cristo visava a nossa salvação. João, neste momento, o discípulo amado era a prefiguração de cada um de nós. Então, todo verdadeiro cristão deve ter Maria, deve ter Nossa Senhora como mãe, que insistentemente só tem um pedido a nos fazer. Fazer tudo o que ele, Jesus, vos disser. João 2, versículo 5. O Papa Leão XIII explica com precisão a graça da maternidade espiritual de Maria, que nos foi dada, que nos foi legada por Jesus. Diz o Papa, em sua encíclica Auditrice in Populi, de 1895. O mistério do imenso amor de Cristo a nós teve, entre outras, uma luminosa manifestação. Quando ele, perto de morrer, quis confiar ao seu discípulo João, aquela mãe, sua própria mãe, com aquele solene testamento. Eis aí teu filho. Ora, na pessoa de João, segundo o pensamento constante da igreja, Cristo quis indicar o gênero humano, e particularmente todos aqueles que a ele aderiram pela fé. E é justamente neste sentido que Santo Anselmo de Cantuário exclama, ó Virgem, que privilégio pode ser tido em maior consideração do que esse pelo qual és a mãe daqueles para os quais Cristo se digna de ser pai e irmão. Por outra parte, Maria, generosamente, aceitou e tem cumprido essa singular e pesada missão, cujos inícios foram consagrados no cenáculo. Desde então, ela ajudou admiravelmente os primeiros fiéis com a santidade do seu exemplo, com a autoridade dos seus conselhos e com a doçura dos seus incentivos. Com a eficácia de suas orações, tornando-se assim verdadeira mãe da igreja e mestre e rainha dos apóstolos, aos quais comunicou também aqueles divinos oráculos que ela conservava ciosamente no seu coração. Também Santo Afonso de Ligório nos traz uma edificante reflexão sobre essa palavra do Senhor, demonstrando o amor de Cristo pela humanidade ao dar a sua mãe e o amor da mãe ao filho, ao suportar com ele as dores da paixão. Diz Santo Afonso, estava, pois, aflita mãe junto à cruz, e assim como o filho sacrificava a vida, sacrificava ela a sua dor pela salvação dos homens, participando com suma resignação de todas as penas e opróbrios que o filho sofria ao expirar. Diz um autor que desabonam a constância de Maria, os que a representam desfalecida aos pés da cruz. Ela foi a mulher forte que não desmaia, não chora, como escreve Santo Ambrósio. Leio que estava em pé e não leio que chorava. A dor que a Santíssima Virgem suportou na paixão do filho superou todas as dores que pode padecer um coração humano. A dor, porém, de Maria não foi uma dor estéreo, como a das outras mães, vendo os sofrimentos de seus filhos. Foi, pelo contrário, uma dor frutuosa, pelos merecimentos dessa dor e por sua caridade, disse Santo Agostinho. Assim como é ela mãe natural do nosso chefe Jesus Cristo, tornou-se então mãe espiritual dos fiéis, membros de Jesus, cooperando com a sua caridade para nosso nascimento e para fazermos filhos da igreja. Santo Afonso de Ligório Assim, nessa palavra de Cristo, nós somos agraciados com sua mãe, que doravante está ao nosso lado, a nos conduzir ao seu filho amado. E o Catecismo deixa claro, no seu parágrafo 501, que Jesus é o filho único de Maria. Mas a maternidade espiritual de Maria estende-se a todos os homens que ele veio salvar. Ela gerou seu filho, do qual Deus fez o primogênito entre uma multidão de irmãos. São Romanos 8, 29. Isto é, entre os fiéis, em cujo nascimento e educação ela coopera com amor materno. E assim, nós encerramos essa primeira parte da reflexão sobre as sete palavras de Cristo. Nós já refletimos aqui sobre a primeira palavra, Pai, perdoai-lhes, porque não sabe o que fazem. A segunda palavra, em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. E a terceira palavra, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. No próximo vídeo, se Deus assim nos permitir, vamos abordar as últimas quatro palavras de Cristo na cruz. Até lá, e fiquemos com Deus.